A torcedora. Vai, 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 vai! Aluna do curso de inglês. Oh, no, yes, no, yes, 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 no, no. Yes, yes, no, 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 yes, yes, yes! Oh, my God! A negativa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. A positiva. Sim. 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 A sensitiva. Tô sentindo. Ai. 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 Tô sentindo. Aham. Tô sentindo. A cozinheira. Mexe mais. Isso. Mexe mais. Isso. Junta. Junta tudo agora. Mexe mais. Mexe mais Junta mais, mexe A manobrista Direita, direita esquerda, esquerda, esquerda Pra frente, pra frente, pra frente Isso, isso, isso Sendo em frente,nem para! Não para! Isso, isso Cegue em frente direita Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Isso A lírica Não chambers Não , não mais Vai Ah, 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 ah Ah, ah, ah